Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, seja bem vindo a mais um vídeo no canal JGNMOTO, para quem vem chegando agora pessoal, eu sou o João da JGNMOTO, não sou especialista em nada, estou aqui apenas para passar para vocês, sobretudo para os iniciantes, nossos vídeos, são todos para pessoas que estão iniciando no mundo da mecânica e vou passar para vocês aqui uma listazinha de tudo que é necessário mexer na moto, trabalhar quando estamos com uma revisão, tá bom? Revisão, seja ela preventiva ou revisão geral, porque vai ter pessoas que falam revisão geral e tem pessoas que falam pré-eventiva, tá bom? Então, as primeiras coisas que você vai verificar na desmontagem é a qualidade dos freios, né? Dianteio e traseiro, os eixos, né? Vai ficar como ele está, passar uma lixazinha, lubrificar, tanto os eixos da rodas, como os eixos a patins, que são justamente os eixos que movimentam o freio, tá certo? Aquele eixozinho do bracinho, então fica esperto para isso, tem que tirar ele fora, fazer uma limpeza, tá bom? Uma lixazinha, uma lubrificação e aí ficar topo, tá bom pessoal? Então, deixa eu sair da frente um pouco aqui, para que eu possa, vocês possam estar vendo aqui, né? O quadro, tá bom? Então, como eu já falei, eu adiantei trazer, né? E freios. Limpeza, limpeza dos cubos e lona de freio. Então, limpar, lixar com uma, passar uma lixa nos cubos e na zona de freio. Estando abaixo dos padrões, então, terá que ser trocado, tá bom? O cubo é 111 milímetros, em algumas motos, por exemplo, até 131 milímetros, entre outras. Em algumas, é 131. Esse 131, pessoal, é o limite máximo que ele pode estar. O limite que ele vem de fábrica é sempre 1 milímetro a menos, tá bom? No caso aqui, cabos, cabos, né? Os cabos, lubrificar quando necessário. Não é obrigado você, todas as vezes, lubrificar o cabo, não. Porque cabo que já está, ele vem, geralmente, com tipo um nalhozinho por dentro do cabo, fazendo um revestimento. Então, se esse tipo, esse nalho, é uma mangueirinha de nalho que vem, se romper, então não tem essa de lubrificar, não. O cabo vai ficar pesado e você vai ter que fazer a substituição, tá certo? Rolamentos, limpeza e colocar graxa, né? Limpar aqui a tampinha, aí dá um jato de ar e aí, tá fazendo a limpeza e, posteriormente, colocar graxa, tá bom? Caixa de direção, é necessário, pessoal, porque tem pessoas por aí que não fazem revisão com incluído caixa de direção, mas é necessário, não pode esquecer desse detalhe. Caso perceba que ela tem desgaste, não alisa não, tem que trocar, porque vai ter retorno e você vai ter problema. Óleo de freio, né? Trocar ou completar. Isso vai depender muito da quilometragem, ou tem pessoas que têm aquele testezinho, colocam no óleo e aí ele vai dizer se o óleo é necessário fazer a substituição. Suspensão dianteira e traseira, é necessário você dar uma verificada e também, pessoal, os retentores dianteiros não são indicados você simplesmente abrir ali, trocar o óleo, por quê? O óleo, ele fica mais grosso e, queira ou não, sofre um desgaste dos retentores. Quando você tira aquele óleo e coloca um óleo mais fino, então, geralmente, tá vazamento. Então, o indicado é, se o cliente não quer que troque os retentores, você não troca o óleo e troca com uma condição. Explicando pra ele, ó, vai vazar, possivelmente, não vai com certeza, né? Mas, possivelmente, vai vazar. Se vazar, de quem é a responsabilidade, tem que ver logo isso. E, por mesmo, ele tem um papelzinho pra assinar, pra evitar a dor de cabeça. Já teve, viu? Calibragem de pneus. Tem muitas revisões por aí que as pessoas fazem e não calibram pneus. Aí, o cliente sai da revisão, porque a moto foi revisada, vai direto fazer uma viagem e, aí, tá com o pneu baixo. Então, fico com respeito pra isso. Que, na minha opinião, pessoal, revisão, a minha opinião, seria necessário tirar as câmaras de ar. Por quê, cara? Mas, pra ele revisar isso, mas porque o cara não vai viajar, como é que tá a câmara de ar dele? Ninguém sabe, ninguém viu, e aí? E se for uma câmara de ar que tá velha, sofrida? E agora? Foi revisada, mas não foi verificada isso. Então, essa é a opinião pessoal, viu? Presta atenção. Vela. Cada nove, troca de óleo, é necessário trocar a velha, tá certo? Então, verifique quanto tempo faz que tem a velha lá funcionando, pra que você faça a substituição, tá bom? Carburador. Se for cinquentinha, não aconselho você mexer. Carburador cinquentinha, só por mexer. Não, tô revisando, tal, a moto tá funcionando, beleza, mas eu vou mexer. Não. De cinquentinha eu não aconselho, não. As outras motos, sim. Pode abrir, verificar, fazer uma limpeza, vai dar cinquentinha, só se tiver defeito. Isso é o meu conselho. Vocês, se quiserem fazer, fiquem à vontade, tá certo? Como nossos vídeos são pra iniciantes, por isso que eu tô passando essas informações, tá bom? Verificar vazamento do motor, né? Vazamento do motor. Antes do cliente ir embora, dá uma olhada lá, se tem aquela sujeira toda, se tem vazamento. Por caso, depois faz uma limpeza, dá uma analisada de um jeito, porque o cliente vai voltar e vai reclamar, tá certo? Confirir corrente, coroa e pinhão, quanto ao seu desgaste. Não é só, pessoal. Muitas vezes eu vejo muitas pessoas aí, condenando sem necessidade. Não vai nessa, não. Faz a verificação correta, tá certo? Viu que tá no limite, troca. Certo? Passa pro cliente. Tem que tá anotando tudo, pra fazer uma notinha, pra passar pro cliente. Foga, já falei no motor, né? Basicamente aqui, folga no varão fixo. Então, isso aqui eu vou passar um diagnósticozinho pra vocês. Geralmente as pessoas reclamam que quando de manhã, né? Vai sair de casa, né? E quando começa a andar na moto, aí vai... Aí o cara quase cai, né? Então, geralmente, 90% dos casos é o varão fixo folgado. Você pode observar quando acontece isso. Acontece uma vez e para. Então, geralmente aquele varão, quando você pisa, ele faz isso. Quando ele faz isso, aí faz aquele barulho. E geralmente naquele parafuso fica lá embaixo da balança. Entendeu? Então vai lá, faz a verificação. Ele não pega mais aperto do que o que já tem. Então, você vai ter que tirar, fazer um bem bolado. Mas aquele parafuso tem que manter ele sempre justo. Se tiver folga, então no varão, indo e voltando, o problema está ali. É uma das possibilidades. A outra é o eixinho que eu falei anteriormente. Gasto. Acontece isso também. E a outra situação é o cubo. Já com desgaste. A lona de freio entra naquele desgaste. E aí acontece o travamento. Tem que verificar essas três coisas. Tá bom? Quatro coisas, né? Motor folgado no chassi. Essa é uma coisa que você tem que verificar, pessoal. O pessoal tem mania de fazer revisão e não verifica isso. E o cliente sai e reclama que a moto está vibrando. Tá bom? E lembrando que você tem que verificar isso. Porque motor folgado é quem quebra o chassi. Tá bom? Intruder. XTZ. Geralmente mais essas motos. Você pode ver que tem uma quebradura. E quando aparece essa quebradura, é porque o motor folgou. E ninguém deu atenção especial nesse caso. Atenção merecida. Tá bom? Olha outra coisa. Bucha da balança. É uma coisa necessária. Você tem que verificar, pessoal. E outra coisa. Das dois... Geralmente das titãs. Certo? Das titãs. As buchas da balança daí podem ser novas. Se você tirar pra lubrificar, ela não vai mais dar certo não. Vai ficar com folga. É tão apertado que não entra nem água. Então as pessoas falam. Ah, tira aí pra colocar graxa. Quando você coloca graxa, a graxa é expulsa pra fora. E aí é mesmo que você não ter feito nada. Então eu aconselho você tirar e trocar. Porque são baratos. Não são umas peças que são exageradamente caras. Então fazer a substituição é mais viável. Olho do motor. Observação. Caso. Em caso de dúvida. Tróquio. Porque muitas vezes a pessoa acabou de comprar a moto. E fala que tá com uma dúvida. Se o óleo é novo ou velho. Então chega o mecânico experiente. Que fala que é experiente, né? Tira lá a tampa e fala. Não, o óleo tá novo. Não, não é bem assim não, pessoal. Porque se o motor estiver limpo por dentro. Então o óleo vai estar basicamente novo. Então é melhor que seja feita a troca. Tá certo? As propriedades dele já foram embora. Então é melhor que se troca. Regulagem de válvula. Regulagem de válvula, pessoal. Caso seja necessário. Só em extremo caso necessário. Porque muitas vezes tem mecânico começando. E coloca na cabeça que numa revisão tem que revisar a válvula. Tem que revisar. Mas também tem que ter experiência de ouvir se tá batendo. E às vezes a gente abre pra verificar. Aí ocasiona um vazamento. Uma quebra do parafuso. Porque não estamos começando. Não é pra iniciante. Então quebra um parafuso. E geralmente quando a gente quebra um parafuso. A gente sempre fala pro proprietário da moto. Que nem apertei tanto. Só encostei. Só encostar e não quebra. A gente sabe disso, né? Mas como você não tem noção do peso. Então quebra o parafuso fácil. Então evita abrir sem necessidade. Fica mais, vamos dizer assim. É uma chance a menos que você tem de quebrar esse parafuso. Tá bom? Carregar carga da bateria. Verificar carga da bateria. Tá bom? Caso ela esteja abaixo 12,40. 12,4, né? Assim seja. Tem um botinho que você vai ver. 12,40. Como queira. Então tem que recarregar essa bateria. Certo? E vai ficar todo o sistema elétrico. Todo. Olha pessoal. É todo. Pisco, usina, luz de freio. Tudo. Tem que sair. Ok. Afinal de contas é uma revisão. Eu ficava nervoso quando o cara que a gente trabalhava junto. E eu falava essa moto é pra revisão. Já verificou tal item, tal item, tal item. Não. E não é revisão. Ah, ninguém me falou que era pra revisar. Não precisa. Não é revisão geral. Revisão geral. Ele tá dizendo. É tudo. Filto de ar. Lavar. Limpar, né? Limpar a caixa. Limpar a caixa e trocar ou lavar o elemento. Por quê? Tem casos, pessoal. Em caso de papel, né? Filtro de papel não se deve jamais lavar, claro, né? Nem da jato de ar e colocar de volta. Não. Troca. Em caso de filtro de espuma, né? Que é as esponjas. Então lava, tá bom? Com um detergente e depois dá um banho ali com óleo ATF. Muitas pessoas usam óleo de motor mesmo. Mas eu não gosto porque é muito grosso. Mas eu gosto de usar o óleo ATF. E depois coloca de volta na moto. Observação. Ó. Andar na moto antes de entregar ao proprietário, ao cliente. Então, nunca, jamais, em hipótese alguma, você entrega a moto ao cliente sem dar uma volta nela. Se aparecer qualquer problema que veio ocasionar um acidente ou qualquer outra coisa, então pode fechar a oficina que você tá ferrado. Então, anda na moto antes de entregar, tá certo? Não vai confiar nessa porque o cliente é vizinho, porque o cliente é amigo, não. De jeito nenhum. Tá fechado? Então não deixe a moto na oficina. Mas não entregue. Vá por mim. Eu sei o que eu tô lhe dizendo. Dicas para andar na moto. Né? Para andar com o cabo quebrado. Então, pessoal. Essas dicas aqui são dicas que, por exemplo, quebrou o acelerador. E as pessoas ficam em desespero. É simples demais. Então, a gente coloca a moto em marcha, com ela desligada, é claro. Liga o contato da emissão. Segura a embreagem. E funciona a moto. Com uma chave de fenda, ou com a mão. Tem alguns casos que dá com a mão. Você vai lá embaixo e acelera até o máximo que você conseguir. Então, a moto vai ficar, uuuh, aquele barulho, né? Não tem problema. Você solta na embreagem devagarzinho. E a moto vai andar normal. E você vai ao seu destino da oficina, sem problema. Certo? Da embreagem, todo mundo sabe. Se a moto for com partida, coloca a moto na segunda marcha. Né? E aciona o botão da partida. Ela vai começar a andar. E você só precisa acelerar. Caso não seja de partida, todo mundo sabe que é necessário ligar a moto. Né? Liga a moto. Dá uma descolada nela. Quando ela tiver um embalizinho, embalando, né? Um pouco. Aí você coloca a segunda marcha. A primeira é difícil de dar certo. Mas a segunda marcha e acelera e vai embora. Bom, pessoal. Espero ter esclarecido algumas coisas aqui com vocês. E eu também quero... Eu vou sair da frente aqui do vídeo. Porque eu vou pedir pra vocês que vocês copiem. Né? Se vocês conseguirem copiar, fica bem melhor pra vocês. Pare o vídeo agora. Certo? E copiem aí tudo. Porque vocês vão entrando. Vão colocando na caixola isso aí. E pra todas as pessoas que estão começando, eu acredito que esse vídeo vai ser muito bom. Então, espero ter ajudado. Um abraço aí pra todos vocês. Um beijo no coração. Sobretudo daquelas pessoas do design. A turma, a galera do design. Aquele abraço. Aquele salve. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.